R$5,50 eu vou ter com R$50,00 É o que? É o que? O que é isso ai Ney? Acende, acende o iPhone, acende a luz ai Acende a luz ai, acende a luz ai Vamos explicar pro pessoal Vamos explicar pro pessoal o que aconteceu Pera ai Showzinho 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 Perdeu R$50,00 pro Ney R$50,00 Caralho O mesmo jogo O mesmo jogo Aquele R$50,00 Gastei o nome da cara Ney, o que houve Ney? A gente bota a minha gravata Minha gravata R$50,00 Olha que delicia Tua gravata? Dá pra comprar uma bateria pro controle do Xbox agora Agora dá Filme, filme, filme veja Ai eu aposto mais R$50,00 Vamos? Vamos outra? Cochina R$50,00? Vamos outra? Cochina R$50,00? Feitou amigo? Semana a gente joga Demorou Você só tem isso Você só tem ajuda Você só tem ajuda do sentinela Não, olha ali o resultado Filme o resultado Filme o resultado O resultado foi R$50,00 R$50,00 Filme o resultado Olha lá R$50,00 R$50,00 pro Ney Cara, não mudou a porra do jogo Isso que eu demoro só pra porra da ajuda do sentinela Eu vou mudar a estratégia de jogo pra fuder esse cara Ele não sabe jogar Ele só tem esse jogo Oi R$50,00 Hã? Tá, não, valeu, valeu, valeu Mereci perder porque porra, eu dei mole só pra ajuda Caralho, cheozinho Tu apostou R$50,00, mano Mas eu aposto mesmo Isso aqui foi foda Eu confio no meu jogo Acontece que caralho Tô muito lento ainda É que nem rápido no jogo é, cara Nem rápido no jogo O Ney não é rápido no jogo? Cara, é só uma ajuda mesmo E você, é rápido no jogo? Eu sou ali, olha o resultado aí, olha É mesmo? Então por que eu não ganho? Sem ajuda o tempo todo Sem ajuda o tempo todo Se ele é rápido, por que, por que eu ganhei? Explica isso Não, da maneira Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, né, jogar um centímetro Não, eu já sei jogar um pouco com ele Já não, eu já vi isso desde o ano passado Desde o ano passado Desde o ano passado Tá vendo aí? Tá vendo aí? O foda eu vi isso Desde o ano passado Foda mesmo, né? O foda eu vi isso, cara Não, mas é bom Perdi de novo Tem que ouvir, pô Caralho, R$50,00, mano Ó, eu tenho peito de apostar meus R$50,00 que eu tenho E outros R$50,00 dele agora e fazer uma de R$100,00 R$50,00 R$50,00 Não, na moral, vamos ouvir a palavra de novo R$50,00 R$50,00 R$50,00, amigo O Ney É totalmente conhecido como um galo R$50,00 Caralho, showzinho Mas olha só Agora jogando o controle de Playstation Não, foi acirrado Agora, mano Eu nem desculpa Joguei pra caralho Foi acirrado R$50,00 a R$41,00 Não, mas qual foi a diferença das outras melhor Qual foi a diferença das outras melhor As duas contas Qual foi a vantagem A vantagem não foi Não teve vantagem Começamos 0x0 De 8? 8x0 aí, ó 8x0 E tá ali? 8x0 E tá aí, mas em comparação das outras melhor Eu jogando em controle de Xbox Zero Em comparação das outras melhor 8x0 Porra, tomando placar Tomando placar absurdo No mesmo jogo 0x0 Caralho, maluco Na moral Não é foda Eu tô envergonhado, maluco Moleque, cinquenta Porra, até eu Perdi pro mesmo jogo No mesmo joguinho De novo Cara, assim Eu ia ficar envergonhado Se qualquer um dos dois perdesse, mano Moleque, cinquenta reais Reais É real É real Perder Caralho Esse cara morri tanto da cara dele, maluco Perder cinquenta reais, mano Olha aqui, meu sorriso Agora é esse, ó Ó, ó Esse é o sorriso, ó Cinquenta reais Cinquenta reais Ó Chuzinho Levou azeite mais pós Não, né? Azeite Ó, ó Chuscada Levou azeite Levou azeite Ô, Ney Ô, Ney Tu tá feliz? Porra, todo mundo tá feliz Porra, tu que tá, né? Um galo foi suado Ele tá feliz Mas um galo foi suado Admite Filma ele Ele tem que chegar pra cá Chega pra cá, Ney Chega pra cá Foi suado Foi suado ou não foi, Ney? Fala que foi fácil ou fica puto com ele Ney, foi suado ou foi fácil? Fala a verdade Sincero Não, sincero Fala a verdade Um pouquinho de trabalho Do mesmo jeito Um pouquinho de trabalho Olha só o resultado, cara Um pouquinho de trabalho Tá vendo só a sacanagem? A prova real O resultado Junta aí pra parecer Ó Cinco Quenta centavos Viva nota Viva nota Viva Viva Eu vi que Agora porra Cinquenta quarenta Fala aí, cara Pode falar Tá com vergonha de aparecer na câmera Deixa ele falar Deixa ele falar Fala Fala Eu vi que na aposta O senhorzinho tinha apostado o cu Ih, é, maneiro Vamo no catora agora Caralho Catora Olha o que ele falou Tem que dar uma virada Falta o lombo Não, vou dar cunho Tem que ser sujeito homem Eu já fui sujeito homem Já dei cinquanta pontos pra ele Foi o carro que eu cheguei Ele falou que o cu tava valendo? Tem cunho valendo Caralho, moleque Afinal, eu tô... Eu tô em vergonhadinho Agora, agora, agora Cinquenta Ney Não, é sério Não, chega aqui Eu quero fazer uma... Não Eu quero fazer uma pergunta séria Pra você Não O cara falou que tem um pouquinho de trabalho Não, não, pera aí Pera aí É uma pergunta séria É uma pergunta séria Fica aí Fica a pé dele É uma pergunta séria Ney Tu devolverei o dinheiro pra ele, Ney Não, não precisa devolver não Não, por pena Por pena Por pena Tê na galinha, meu Eu só quero que ele admita se for fácil Não Eu só quero que ele admita se for fácil Não, não tem um pouquinho de trabalho Não, tem um pouquinho de trabalho Um pouquinho Um pouquinho assim, ó Assim, assim Esse misero... Assim, ó Assim, ó Assim, pitititinho Pitititinho Léo, fala ai Não, eu saí do trabalho Mas se você fosse sujeito homem, tu daria pro cara agora Que tu apostou Então, em vez do cu, eu aposto mais 50 agora Vamos, vamos, vamos Não, 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 chega, chega, chega Da porra do caralho Caralho Não mete a mão na porra do João que ia ficar falando merda Mas é melhor com ele? Mas é melhor com ele? Faz melhor com esse otário Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Só que o seu sujeito homem Você apostou tudo ali Aposto, você vai jogar comigo? Vai jogar, se eu perder eu te dou um cu Vai jogar Vai jogar Apostou o cu Tá rindo do que, cara? Tá rindo do que, cara? Que pessoa aposta? Ué, eu quero que ele jogue Ele tá falando que tem que dar uma posta Ele tá apostado Ele não tá dando ideia Ah, tem que dar um curso Mas você vai na cozinha se perder? Manda ele jogar 50 conto e o cozinha 50 conto e a Beloninha Manda ele jogar Manda ele jogar E ganhar o cu do Léo Que só o tempo vai demorar pra raspar aquela porra Não, mas olha só Não, mas olha só Você ouvi do Ney Que te deu um pouquinho De trabalho é sacanagem Filma aqui É, esse dinheiro assim De trabalho? Do tamanho disso aqui Esse foi o trabalho que ele te deu? O salário aqui Tá vendo? Não, isso aí é sacanagem Perder tudo bem, mas isso aí é sacanagem Eu tava aqui Ouvindo a choradeira do Léo Não, a choradeira do Vandu O vídeo aí é foda É, mas o moleque tá tinhando muito sangue mesmo Isso aí é fato Chozinho, 50 reais pro bolso do Ney E a bateria do Vandu E a bateria do Vandu Tu não tá bolado não, cara Não, sério Eu não tô bolado por esse que ele falou É Só foi o mínimo, cara E lá Se ele levantou pra jogar um pouquinho de trabalho Não, essa foi foda Vem cá, na próxima tua postaria ou você já chega? Na próxima melhor tua postaria de novo, Chozinho? Ou chega? Eu aposto, eu confio no meu jogo, cara Porra Tá maluco? Se eu não confiar, você não apostaria Tu apostaria, Ney? De novo Hã? Eu falei a outra agora Hã? 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 É Eu não vou dar nem desculpa Pô, eu joguei pra caralho Joguei no controle do peixe Fior que eu sei jogar bem Pô, fez desculpando de ambos os lados Joguei, eu joguei do meu jeito mesmo Não precisa dar desculpa nenhuma não É complicado, amigo Já teve pimenta? Já teve pimenta? Ele jogou, ele jogou mais, realmente Pô, eu também fui boa De ficar dando moto pra junto É de tudo Maluco, já teve Não, é porque ele jogou mais, porra Já teve de tudo Já teve Não fez nada extraordinário, mas Já fui eu Já teve inclusive Pimenta, lanche do Habibs E agora 50 reais Subtraídos, meu amigo Subtraídos O Ney Veio pra cá Pra se divertir Saiu de casa Com o bolso vazio Pra jogar flipper Deu certo pra caralho Hein? É, sim, mano Saiu de casa com o bolso vazio Pra jogar flipper Vim zerado E vai voltar pra casa como? Chorei 2,50 da mãe E vai voltar pra casa como? 50 reais aqui, dobradinho Ó Ó Aqui Ó 50 Pila Na zeléia, meu E olha quem tá aqui Olha quem tá aqui Olha quem tá aqui Vai voltar zerado e triste Agora, sabe o que me deixa mais irritado? É que o cara cantou de galo, jogou o dinheiro no chão dez vezes Ficou dizendo que ia ganhar Eu falei uma vez só O dinheiro já é meu E aqui ó Não, a ver a próxima Só isso que eu falo A ver a próxima Apostaria outra vez? Agora você joga com ele acostado Ih, caralho Eu sou macho pra caralho, eu aposto Eu sou macho pra caralho Eu sou macho pra caralho Eu sou macho pra caralho É, meus amigos Na próxima teremos mais apostas Eu quero ver quando eu começar a ganhar Agora é só felicidade Eu quero ver quando eu começar a ganhar Será que ele aceit... Vamos jogar agora só apostado O coelho só joga apostado Será que ele aceitaria perder pra você? Tanto dinheiro pra jogar Ó, vamos jogar agora apostado Toma aí, casado Mas será... Será que ele aceitaria perder pra você? Nem que eu perca mil... Nem que eu continue perdendo mil pesos pra ele Vou jogar apostado Vou chamar pra jogar apostado Ah, na moral Agora eu quero ver quando eu começar a ganhar Tá ganhando? Ô Shoy Tu não quer não, porra No meu amor Deixa eu apostar Deixa eu fazer isso com ele Ah, você Fica na tua Boquetinho Boquetinho Postou boquetinho? Boquetinho Vai jogar? Vai jogar? Que parada é essa, maluco? Não Eu só tô perguntando se ele vai jogar Pra ele tá falando isso, porra Ele tá querendo apostar outras coisas, porra? É É É É isso que eu tô perguntando se ele vai jogar Se ele for jogar comigo aí, a gente aposta, ué Não Aqui não deu uma nota Posta aí, ué Pô, vai ter que ir embora? É Falar é mole, eu nem falo É mesmo Não, vamos jogar, se eu perder eu te dou um fluxo pro teu pau e caralho Vamos jogar Falar é vale Agora eu quero ver ele jogar comigo Como é que é? É complicado, amigo Complicado Ué, não é pra falar, bobinha? Vamos falar, ué Caralho, na moral Cinquenta reais Cinquenta reais foram embora, meu amigo Cinquenta reais foram pro bolso de outra pessoa Tô 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 todo mundo saber que um saiu ganhando e o outro perdendo. Normal. Não pode me chamar de maluco o que eu quiser, pode falar o que quiser, mas agora se não, o que ele é postado. E será que ele vai correr? Ah, sei lá, tem que eu te moro e ele corre. Agora tu vai gostar mais ainda do maluco, olha aqui. Então é isso aí.